Depois da pandemia, houve o avanço da tecnologia, né? E na justiça eleitoral não foi diferente. Então o eleitor tem essa comodidade de fazer tudo por casa, né? De onde estiver, pela internet, no site do TRS de São Paulo. Na tela principal lá tem atendimento online. Aí tem lá gerar multa, certidão de quitação eleitoral, revisar o título, fazer o primeiro alistamento. E tem que anexar os documentos que são solicitados lá no site. Quem já tem biometria pode fazer tudo pelo site. Por exemplo, se quiser transferir e já tem biometria, não precisa comparecer mais no cartório. Vai receber o título por e-mail, né? O arquivo digital. E revisão também. Mas o primeiro título vai ser obrigatório até 30 dias comparecer no cartório para poder fazer a biometria.